Começa agora mais uma entrevista da série de Olho na Cidade. Convidado de hoje é o prefeito de Rio Bom, Moisés Andrade. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Ulisse. Eu que agradeço aí o convite. Prefeito, qual a avaliação que o senhor faz da gestão de 2021? O senhor que já foi prefeito antes lá em Rio Bom, como o senhor avalia esse ano que passou? Olha, embora seja um ano difícil para as questões do Covid, que abalou o emocionamento das pessoas, fez com que as pessoas ficassem em casa. Mas, de um modo geral, a parte administrativa, os avanços que nós tivemos na cidade, de obras, de equipamentos e de gestão como um todo, eu avalia como que tenha sido um ano ótimo. A gente só não fala que é ótimo porque nós tivemos algumas perdas de alguns amigos, da gente que faleceu devido à Covid, mas isso é uma questão de saúde pública, que é uma questão que não compete a gente. A gente tentou, fizemos o máximo possível, a área de saúde trabalhou a todo vapor, colocamos toda a estrutura de saúde para atender, mas, infelizmente, em alguns casos não tivemos algumas pessoas que faleceram. Mas a questão de gestão, de administração e de avanço, acho que foi um ano muito positivo. Que bom. Falando em saúde, Covid, quais foram os investimentos que o município fez na área de saúde, prefeito? Olha, nós tivemos recursos que nós recebemos para custeio, principalmente para custeio que o governo federal, através de emenda dos deputados, foi colocado e que ajudou por demais, porque os municípios não tinham recurso para isso. E o custeio, daí você pode custear os exames, consultas, os exames de especialidades. Então, isso foi um recurso em torno de R$ 600 mil. Conseguimos recurso para a reforma do nosso pronto-atendimento municipal, inclusive está reformando, está em reforma agora. Conseguimos recurso para a aquisição de van, de carros baixos, de ambulância, então, a área de saúde, nós já tínhamos lá no outro mandato meu, deixamos muito bem estruturada, com o plano na época reformado, já em 2016, quando eu saí, deixei uma estrutura nova, de 400 metros quadrados, com uma UBS totalmente nova, moderna, e também lá no distrito de Santo Antônio Palmital, uma outra unidade básica zerinha também. Então, nós estávamos, com o tamanho da cidade, bem estruturado. E com esses recursos que nós recebemos aí, que chegam na ordem de R$ 2,5 milhões de reais, recurso extra, não um recurso normal da saúde que vem todo mês. Então, a gente conseguiu manter essa estrutura funcionando muito bem, e inclusive fazendo essas reformas, construindo garagem lá para os carros da saúde, ficava tudo na rua, na frente do hospital, hoje, no lugar apropriado. Então, essas coisas vão melhorando cada dia a mais, dando mais, melhor estrutura para os funcionários que trabalham, e também para o povo, é lógico, que precisa do atendimento. Que bom. Prefeito, o que o município fez para gerar mais empregos e renda? Olha, na área de empregos, eu sempre, desde o primeiro mandato meu, porque estou no quarto mandato, então, eu sempre tive uma aptidão muito grande, porque eu vim da área empresarial, tinha empresa de confecção e tal, então eu sempre gostei de apoiar, porque eu sei da dificuldade que o pequeno empresário enfrenta. Então, nós entramos lá de imediato, nós já tínhamos uma lei que nós aprovamos lá, no outro mandato, nós adaptamos ela, e nós já começamos a dar incentivos, pagando aluguel para as empresas que quisessem estar lá, fazendo intermediação com empresas de Apucarana e região que quisessem levar serviço para lá, fizemos parceria com as empresas que se instalaram, com o apoio da prefeitura, para poder treinar a mão de obra qualificada dentro da própria empresa, com o incentivo que a gente está dando. E, fora isso, adaptamos também uma van, adaptamos a uma van normal, para transportar as confecções, enfim, para ajudar o pequeno empresário que não tem o seu veículo próprio, então, a prefeitura faz a custo de combustível com todas as estruturas da prefeitura. Temos lá o banco de fomento, a agência de fomento dentro da prefeitura, que também ajuda a fazer empréstimo, ajuda a pessoa a fazer a sua MEI microempresa individual, e com isso ajuda ele, fazemos também a nota fiscal para ele, se ele precisar emitir a nota, nós emitimos lá na prefeitura para ele. Então, isso tudo acabou dando um diferencial mecânico de máquina de costura, pago pela prefeitura, então, tudo isso para facilitar a vida do pequeno empresário, para que ele desce o primeiro passo. E está dando certo, nós estamos lá, eu digo assim que praticamente, mais de 100 empregos novos esse ano. Um dos pequenos municípios que mais geram emprego, empregos novos, nunca é registrada nesse ano que passou. Que bom, então a prefeitura cria condições para que o empresário tenha oportunidade de abrir vagas, para empregar as pessoas ali na região, né prefeito? Exato, porque a gente sabe da dificuldade das pessoas, e hoje a melhor maneira de você ajudar as pessoas, o pessoal fala muito de assistência social, né? A maior assistência social que você pode ajudar é dando um emprego, um trabalho. Com certeza. Criando uma oportunidade para ele poder trabalhar. A partir do momento que ele começa a trabalhar, ele não precisa mais da cesta básica, ele não precisa mais de Bolsa Família, Bolsa, alguma coisa, né? Lógico que isso tudo é importante no momento que ele está precisando. Mas a partir do momento que ele está empregado, isso tudo ele dá mais dignidade, dá mais autoestima da pessoa, melhora. Então, essa foi a minha meta e nós vamos continuar. Nós temos empresas instalando agora no início do ano lá, uma empresa de elástico, que já vai dar em torno de 12 empregos e o planejamento deles é para dar em torno de 40, 50 empregos. Então, isso tudo, à medida que o empresário vai progredindo e crescendo, abrindo campos, ele vai aumentando. Então, isso tudo, tenho certeza que no final do ano nós vamos estar lá, no mínimo 40, 50 empregados, numa empresa que nós ajudamos a trazer agora recente, além de outras que já vieram durante o ano. Sim. Prefeito, e o que os moradores de Rio Bom podem esperar da gestão do senhor agora em 2022? Olha, eu sempre fui um prefeito, todo mundo me conhece, sou uma pessoa muito simples, gosto muito de conversar com as pessoas, mas uma coisa que eu sempre tive comigo é fazer boa gestão. Eu acho que se você tem planejamento, tem uma equipe boa, todo mundo trabalha comprometido com o sucesso do teu plano de governo, e você administra isso, você acompanha isso, as coisas acontecem. As coisas não acontecem quando você não acompanha, quando você acha que a coisa vai errar. Vai, qualquer, calca, no setor público, tudo vai acontecendo sozinho, não acontece sozinho. Tudo tem que ter planejamento, como uma empresa privada. Então, nós temos feito o nosso planejamento, tem o nosso plano de governo, são coisas definidas, são projetos que nós colocamos e estamos executando, já executamos um monte de projetos já que estavam dentro do plano de governo. Esse ano já foi um canteiro de obras em Rio Bom, do meio do ano para frente, porque até o meio do ano a pandemia praticamente parou. E esse ano agora, então, vai ser um verdadeiro canteiro de obras. Vamos ter obras para todos os cantos da cidade, na área urbana, na área rural, com os equipamentos novos que estão para receber, tem obras que já estão programadas dentro do governo do estado, do governo federal, que nós ganhamos recursos e que nós vamos estar já finalizando aí para fazer licitação. Então, eu acredito que do final de março para frente, o Rio Bom vai ser um canteiro de obras que o pessoal nunca viu. Então, eu estou muito motivado com isso, enfim, eu sou um cara motivado, então, quando eu motivo, eu motivo a minha equipe e motivo as pessoas também. Acho que o povo todo lá está feliz porque as coisas estão acontecendo. Falando em projetos para o futuro, agora para 2022, o que a prefeitura planeja, investimentos na área de saúde, educação, economia, na própria infraestrutura que o senhor comentou agora, o que o município está planejando, prefeito? Então, se nós formos falar em termos de valores, nós temos aí, isso que eu contava do início do ano até agora, o que está para vir, o que já está programado, então, nós temos aí aproximadamente 12, 13 milhões de reais para investimento na cidade. Isso para um tamanho de Rio Bom é quase um orçamento. Em todas as áreas? Em todas as áreas. Aí, na área de educação, por exemplo, nós estamos reformando totalmente o nosso colégio municipal, na nossa área de escola municipal Monteiro Lobato, estamos reformando também o nosso CMEI, Centro de Educação Infantil, e vai, então, voltar com cara nova, porque passou a pandemia, a gente estava num prédio separado lá, emprestado da igreja. Dá um ânimo novo para todo mundo, para os funcionários, para os alunos. Para os alunos, todo mundo, prédio novo, estrutura boa, então, tem tudo para decolar, para que as coisas aconteçam, mudar realmente a cara da cidade, escola nova, né? Então, isso tudo é muito bom. Na área de saúde, a área de saúde, nós estamos reformando também o nosso ponto de atendimento municipal. Temos um garagem lá na UBS. Enfim, o PAN vai ficar lindo, já era bonito, vai ficar mais bonito do que ele. Nós já reformamos ele lá atrás, agora estamos fazendo uma nova reforma. E aí, o que foi para você? Nós temos gestão de saúde nossa, é muito boa. O secretário de saúde lá é uma pessoa muito competente, é uma pessoa que trabalha bem. E dentro do meu plano de governo, eu coloquei uma coisa que chama saúde humanizada. Saúde humanizada, para mim, é você atender bem as pessoas, com carinho, respeito, atender bem. Mas, mais do que atender bem, nós estamos fazendo uma coisa que é... Ela é uma, digamos, ela vai ser um ícone para toda a região, acho que até para o Brasil. Porque Rio Bom vai ser o único lugar do Brasil, acredito, pode ser que tenha, se tiver algum outro lugar, pode até, desculpe, algum prefeito amigo meu, pode dizer, não, nós temos também lá. É o único lugar que as pessoas têm saúde na hora. E saúde na hora significa marcar, agendar o seu horário de consulta, como se fosse particular. Então, lá o pessoal liga, através do WhatsApp, ou no telefone fixo, ou no telefone normal, liga, marca o horário de atendimento dele, e aí ele vai no horário. Se for lá, digamos, 16 horas, ele vai chegar lá 15 minutos antes, vai ser feita a triagem, e às 16 horas ele vai ser atendido. As filas acabaram, praticamente diminuíram muito. E é lógico, aqueles casos de emergência chegam, é outra coisa. Mas o atendimento para consulta, especialidade, tudo, a gente está com hora marcada. E está dando certo, e as pessoas estão adorando. Então, isso é qualidade, qualidade de atendimento, é gestão, é saber gestão de atendimento. Então, isso está dando uma cara nova para Rio Bom, e é uma das coisas que o Ministério da Saúde está sonhando em fazer. Nós já estamos fazendo em Rio Bom. Prefeito, uma obra que foi muito esperada, quase 20 anos, que eu imagino que o senhor e a população ali de Rio Bom estão ansiosos, é a pavimentação ali no trecho que liga Rio Bom a Pucarana, né, prefeito? Um sonho realizado? Essa é a obra do século. Então, na verdade, a estrada de Rio Bom a Pucarana é um sonho da população, um sonho meu também, porque aquele assalto, quando nós assumimos o primeiro manato em 2001, ele já tinha acabado, sabe? Foi feito um assalto muito fraquinho nas gestões anteriores, e como não teve manutenção dos prefeitos na época, praticamente acabou. E de lá para cá, nós enfrentamos muitos problemas com dívida trabalhista, os prefeitos deixaram muita dívida trabalhista, e se arrastando até 2025 para pagar as dívidas trabalhistas daquela época. E os prefeitos do ano antes do ano 2000 deixaram. Basicamente dois prefeitos. Vou ficar falando o nome aqui por questões éticas aqui, mas, então, esses precatórios foram prejudicando o andamento da cidade, de uma forma que as coisas andaram devagar. Mas, como a gente esteve na frente da administração, sempre tentando fazer o melhor, sempre fazendo o melhor, dando o melhor da gente, as coisas andaram, ainda conseguimos avançar muito. Só que agora, nesse mandato está diferente, porque muitas coisas nós já conseguimos conquistar nos mandatos anteriores, e agora nós estamos partindo justamente para a infraestrutura. E essa parte de infraestrutura, que é a ligação de Ribão Apucarana, que é a nossa cidade de polo, a cidade maior, onde estão os núcleos regionais de educação, saúde, enfim, do Estado, além de ser um polo comercial, industrial, tem gente de Ribão, ônibus, que vem trazer pessoas aqui para trabalhar. Então, é uma cidade co-irmã da gente. Então, a gente gosta muito de Apucarana, tem filhas morando aqui, tem parentes, irmãos, enfim. E assim como tem gente de Ribão, que trabalha, de Apucarana, que trabalha em Ribão, vão todo dia e voltam. Então, a gente... Estou muito feliz por estar conseguindo realizar essa obra. Dos 5,5 km, nós já fizemos 2,2 km. Então, agora está faltando pouco, né? Acredito que... Sim. Já começamos, inclusive, a hora de serviço para começar na segunda-feira, dia 10, para começar com todo vapor. Acredito que até final de abril nós vamos estar concluindo essa obra. Esse é o nosso objetivo. Isso para Rio Bom, apucarana. E dentro da cidade, aí temos diversas obras. Temos acho que mais de... Em torno de umas 15 ruas, 15, 12 ruas, mais de 15 ruas que já está planejado fazer asfalto novo, em ruas que não tem asfalto, recapem, onde tem palipípedo. Então, nós vamos dar uma cara nova para a cidade também. Então, eu estou muito confiante, muito animado, porque eu estou vendo que vai ser um ano glorioso, né? Tirando aí a Covid, que já começou a incomodar de novo. Sim. Mas eu acredito que vai ser diferenciado. Essa Covid agora, depois da vacina, as coisas devem... Está se mostrando aí, né? Ela é mais fraca, mais passageira, mais rápida. e nós vamos, com certeza, passar por isso, vamos dominar. O ser humano vai superar tudo isso. E o bom ano vai ser diferente. E nós vamos dar uma cara nova para a cidade. Acredito que até o final do ano, nós vamos ter... Além de ter obras para todo lado, nós vamos estar finalizando o ano novamente, como fizemos esse ano. Fizemos lá um enfeite muito bonito na praça. Nós queremos enfeitar daí não só a praça, porque nós vamos estar com todas as luzes bem bonitas, bem arrumadas, com a cidade com a cara nova. Então, Rio Bom, o povo da cidade pode esperar que Rio Bom vai avançar muito esse ano. Vai ser o ano que mais vai avançar na história da nossa cidade. Prefeito, parabéns pelo trabalho feito até aqui. Que 2022 seja um ano muito melhor para Rio Bom, para todos nós, né? Parabéns e que Rio Bom cresça, seja as obras que venham para a cidade e realmente melhore a vida de quem mora lá. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês, de poder estar aqui falando com toda a região, né? Dizer ao povo de Rio Bom que pode confiar no meu trabalho, que eu sempre dou o melhor de mim, e não é diferente desse mandato. E que... É um prazer muito grande estar trabalhando pela nossa cidade. E, como você falou, a cidade vai estar de cara nova. É uma pequena cidade, mas é uma pequena grande cidade. O importante é você ter uma cidade aconchegante, onde as pessoas possam ir lá, ser bem recebidas, e ter uma qualidade de vida boa. Que eu quero que a nossa cidade, os moradores da cidade, e para aqueles que foram lá, né? Possa perceber a qualidade de vida que o nosso povo tem, e vai continuar tendo. Obrigada, prefeito. Eu que agradeço. Obrigada, prefeito. Obrigada, prefeito. Obrigada, prefeito. Obrigada, prefeito. Obrigada, prefeito. Obrigado.